Se você não tá acompanhando aí no canal, você tá perdendo, a gente tá maratonando o Tassi, o Emily Vick, Pathy Caetano, João Caetano, Zanella, Renato, tudo, tudo. Então se inscreve aí, ativa a notificação, te vejo aqui todo dia, 8 horas da noite pra live, viu? Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E a gente está aqui no canal do Tassi para ver o Ricardinho pediu a Aninha em namoro, Moro, e a gente vai ver isso em primeira mão. Neste momento, confere se você tá inscrito, ativa toda a notificação, deixa o like e bora. Alegria estar aqui falando com vocês agora, o carro novo, vida nova e o Ricardinho. E o pai dele me chamou pra ter uma conversa lá na casa dele, hoje é terça-feira. Tô gravando hoje pra vocês pra sair hoje mesmo, porque eu não vou conseguir esconder a emoção que eu tô do que vai acontecer. Eu tenho certeza que o Ricardinho quer pedir a Ana em namoro, só que eu vou fingir que eu não sei de nada, não tô sabendo de nada. Mas ele já me falou no futebol, não tem como a gente gravar tudo, tá? Porque a gente não tá com a câmera na mão 100% do tempo. Só que hoje eu vou gravar tudo pra vocês. Ricardinho falou que queria pedir a Aninha em namoro, e o cupido amoroso Tassi está aqui. Vamos ajudar o Ricardinho, né? Pela última vez, já pediu a Ana Júlia em namoro, não deu certo. Já pediu a Aninha em namoro há muito tempo atrás, vocês estão vendo aí, também não deu certo. Mas hoje eu tenho certeza que vai dar certo. Então bora lá na casa do Ricardinho ver o que ele e o pai dele quer. O Ricardinho sabe de todo mundo em namoro. Mas não sei. Vamos lá, né? Vamos ver o que que eles estão querendo. Bora. E chegamos na famosa casa do Ricardinho 04, né? Já tá aqui, já avisei. Vamos bater a mãozinha aqui, já preparada pra abrir. Grande, Sérgio. Bom dia. Tudo bem? Que isso, cara? Cara... Então... Isso aqui é o pai do Ricardinho? Precisava falar com você, né? Você falou pra mim vir aqui com urgência. O que que tá acontecendo? Cara, é o seguinte... Você quer entrar ou não? Ah, não. Pode ser aqui mesmo. Meu, eu tô preocupado com o Ricardo, que ele tá indo mal na escola, né? É. Aí eu falei, cara, vou chamar o Tassi pra ver o que que tá acontecendo com ele. Cara, se é esse problema de gravações, de tá muito com o Tassi, entendeu? Que ele não sai da sua casa, vocês estão sempre juntos. Falei, meu, eu preciso ver com o Tassi porque ele não tá indo indo na escola. É, eu imaginei que ele não tá indo mal na escola. Ele só pensa em futebol e só pensa em mulher, né? Então, cara, falando em mulher, ele falou do nome... Eu tô achando que é por causa da Aninha, viu, cara? Que ele tava falando o nome da Aninha no quarto dele. Não sei, cara. Sozinho? Sozinho lá. Não sei se ele tava falando com ela no telefone. Eu escutei, assim que eu tava indo pro quarto, eu escutei... E ele tá por aí, o Ricardinho? Eu falei, ah, tá lá em cima. Cadu! Cadu? Vem cá, dá um pulo aqui. Cadu? Eu sabia que era por causa da Aninha. Dá um pulo aqui, o Tassi tá aqui. E ele tá indo mal na escola por causa de mulher. Cara, eu acho que é por causa de mulher. Agora você tá falando isso, eu cheguei nessa conclusão, entendeu? Eu falei, não deve ser... Ah, ele é de social. Ah, vixi. Por que vocês tão bonitão de social? Tô com roupa de academia. O que é isso, Ricardinho? Então você tá apaixonado pela Ana? Ah! E tá indo mal na escola por causa disso? Tô. E aí, Sergião, qual a solução? Caralho... Se quiser eu posso parar de gravar com ele, dar umas férias pra ele. Não, 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 não. Não é isso. Eu achei que fosse isso, mas não é isso aí, não. Então assim, ó. Se for o caso, Fio, você vai ter que namorar com ela, pedir ela em namoro. Mentira. Você tá indo mal na escola porque tá passando muito tempo gravando e pensando em menininha. Qual que é a solução? Pedir ela em namoro. O quê? Você vai pedir a Aninha em namoro, Ricardinho? É, você tá sofrendo aí, tá indo mal na escola, não tá estudando. Entendeu? Será que você tá dando tchau, Ricardinho? É. Hã? E aí, cara? O que que vai fazer? Eu acho que dá, então. Dá o quê? Tá pedindo namoro. Então você vai dar um anel. Ah! Ixi, vai dar um anel de namoro já? Não, pai. Dá um anel. Você é louca, Ximena. Sai, não! Então, o pessoal tá saindo porque são meia-noite, Luiz. E a maioria das pessoas dorme nesse horário. Ricardinho, eu posso te ajudar nessa? E aí? Você sabe que eu nem gosto de gravar pedido de namoro, né? Quase, né? Quase. Só toda hora. Sérgio, qual é a solução, então? Ele pediu a Ana Júlia. O que que você deu pra Ana Júlia? Flor. Flor deu errado. Ele pediu a Aninha há muito tempo atrás porque você deu pra ela? Criamido. Deu errado também. E agora? Eu acho que a gente vai ter que comprar aliança. Pode ser? Isso. Então, bora aí, Cordinho. Bora. Pai, você pode ir na hora do pedido? Ih! Na hora do pedido aonde? Lá no sonho. Você não tem vergonha de pedir a Ana namorada do seu pai? Eu não. Não tem que ter vergonha do pai? Bora. Não tem que ter vergonha do pai, não. Vai, bora. Oi, Chet. Eu não sei se vocês têm isso. Eu não entendo porque que no filme mostra isso de gente com vergonha do pai e da mãe na escola, de sair com o pai. Eu nunca tive isso, não. Adorava sair com a minha mãe. Minha mãe, até hoje, quando vem pra São Paulo, de vez em quando, quando eu saía, leva minha mãe pra balada. Quando eu era na época de escola, ia com a minha mãe. Sexta-feira, ia no shopping ver filme com a minha mãe, saía pra comprar roupa com a minha mãe. Nunca tive essa vergonha. Ai, vergonha porque vão me ver com a minha mãe no shopping. Vergonha o quê, cara? Minha mãe e meu pai, tá maluco. E se a Andreia for? Ixi, a mãe dela? É. Ela tá sabendo? Tá com ela no Rio. Não, não pode, cara. Precisa conversar com ela. Se esse vídeo bater 20 mil likes, o Sérgio tá com ela no Rio. No Rio do seu leque. Deixa o like, deixa o like, deixa o like. Ele tá com ela no Rio. Bora, vou botar cabelo. Então, bora, Ricardinho. Ó, eu vou comprar um anel. Vamos fazer diferente dessa vez. Bora, Ricardinho. Tchau, pai. Tchau. Até mais tarde. Até mais tarde. Mas você quer pedir já hoje, Ricardinho? Aham. Ixi, Maria. Mas você acha que vai dar certo isso? Vai, óbvio. Cara, e se... A Andreia não pode saber. A gente tá falando de tacar no Rio e tal, se bater os likes. Se bater, beleza. Mas, eu não sei se é uma boa não, viu, Ricardinho? Porque a Andreia, ela... Você lembra aquele dia... Não tinha, não tinha a marca que ele fuma naquela loja. A gente perguntou se você pediu a benção. Ela vai estar até aparecendo aqui. Olha o que ela falou exatamente. Quantos anos você tem? Treze. A Ana tem dez. 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 A Ana só tem autorização pra namorar a partir dos dezoito anos. Massa, Ricardinho. A gente... Deixa eu abrir pra você que a gente tem um dia de rei, vai. Entra aí. Isso. Ai, menina é tudo feliz, né? Eu gosto, rapaziada, porque... Vai ter uma linha. Eu não conheço a vai ter. Eu sei que... Eu não sei se a Aninha vai aceitar. Eu acho que vai dessa vez. Eu vou aproveitar os últimos momentos com ele. Porque todo mundo tem aquele amigo que é incrível, é gente boa, é legal pra caramba. Mas quando começa a namorar, você nunca mais vê ele. Todo mundo já teve um desses, né? Quem já teve um amigo assim... É normal. Você já tiveram amiga assim, Chet? Quando começa a namorar, quando começa a ter crush e some... Isso aí termina e volta com o final de que vai estar acontecendo. Fala mais. Cara, você joga Roblox? Joga inclusive... Bora, Richard. Live de Roblox com os membros do canal. Torne esse membro aí pra participar. E aí, Ricardinho? E aí? E aí? Tá preparado pra pedir a menina em namoro? Essa roupa eu acho que é a mesma que você tava dando à Júlia, não é não, ô tô maluco? É. E você tem coragem de usar as coisas que já te deram azar na vida? A gente mete a mesma roupa pros pedidos de namoro, cara. Tô ligado. Nem sempre a gente ganha, mas hoje a gente vai ganhar. Hoje é dia de vitória? Hoje é dia de vitória. Ó. Não, Leonardo. Eu sempre namorei sem aliança. Se esse vídeo bater 50 mil likes, a Aninha é obrigatória a aceitar seu pedido. Que isso? Como assim? Temos um trato? Temos. Ai, aperta a minha mão. Temos um trato. Você tem que tratar com ela, não com ele. Se esse vídeo bater 50 mil likes, a Aninha tem obrigação de acertar. Não, cara. Você tem que tratar com ela, não com ele. Ai, não é não. Não é não. É o caramba. Ela vai aceitar sim. Por que você tá indo pra centauro se a gente vai dar um pedido aliança? Não é não sim, Chet. Não é não é não. Não é não sim. Prata fina pra um dedo fino. E aí, Cardim, que que você acha? É, velho, é hoje, né? Deixa eu dar uma olhada nos preços. Ó, tem coisa de quarentão. Você não vai querer dar uma joia pra ela. Que quarenta? Porque eu vou atirar 700 mil. Aqui pra você. Você que vai pagar? Cadê o cartão de crédito? Mostra aí pra galera. Ô, véio da lancha. Bora logo, vai. Ô, véio da lancha. Já é caldo igual o véio da lancha. No máximo, cenzinho. Mas que isso não dá. Tá pensando o quê? Pão duro. Oiêêêêêêê, tudo bom? Oiêêêê, joia. Fala o que você quer, Cardim. Vou deixar você falar agora. Eu vou querer uma aliança. Aliança? Aí aqui é de prata e aqui é de aço, tá? Modelo que quiser provado eu pego pra você. Tá. Uma bem baratinha, né? Quero uma de prata. Quanto você tem, Letícia? Qual o tamanho do dedo dela? Sei lá. Acho que é parecido com o seu, né? Não, mais fino que o seu. Tem como saber o tamanho do dedo dele? Vê o modelinho que você quer provado eu pego o tamanho pra você. Pode ser tipo uma dessas daqui assim. Essa aqui, Cardinha? É Não, mas é só pra ela, né? Pra você, não? 13, ah Você jura? Essa aqui é uma 13, pronto Uai, vai ser só pra ela? Tá Não tá entrando em você, né? Não, mas eu acho que tipo, isso daqui cabe, não É, é uma menina de 9 anos 9 Ah, deve ter dado o filho 10 É, 10 10 A mulher pensando, ela tem 10 anos, ela nem devia estar namorando 14 de noite Caraca, Ricardinha, isso é dedo grosso? Tô com o dedo gordo E aí, definiu qual é a aliança, Ricardinha? Vou escolher essa daqui, ó Tem aquela caixinha de anel? Tem Ele não ia proporcionar muita coisa pra ela, então, né? É o básico de namoro Ele vai proporcionar do bolso do táspio Tem a rosa, que é 20 A laranja Não, mas tem... É a primeira vez que você dá o anel, Ricardinha? Hum Que? Você dá todo dia, né? Ué Primeira vez que Ricardinha deu o anel com 13 aninhos, né? Que isso, táspio Top No entanto, não Acho que a preta é mais... Deixa eu ver Qual a opção? Tem a preta E aí, rapaziada, qual que vocês dariam? A preta Qual? A preta ou a outra? Não, a caixinha é preta Não, pega a rosa Não, a rosa Não, acho que é a rosa Pra você combinar com a rosa Deixa eu ver a rosa Preta, preta 100% preta 100% preta É pra mim, né, Ricardinha? Ela vai gostar mais da rosa Mas não é... Não é brinquedo Não é... É uma aliança, cara Que província É a preta Tá bom Pega o cartão já pra pagar Pega o cartão O do Task Ó o cartão pra pagar É, Ricardinho Deixa eu ver o anel E aí, menina Se o Ricardinho te pedisse Com uma aliança dessa Com uma caixinha rosa Vocês aceitariam? Eu aceitava Eu acho que sim Se o Ricardinho me pede em namoro Com uma aliança rosa Eu digo sim E você, chefe Você disse sim ou não? Primeira vez que ele pediu A Najula em namoro Ele tá travado Tá falando tudo errado Estranho Você não tem vergonha De olhar esses seus vídeos antigos? Eu não Não? Era bem cringe, mano Cringe é quem fala cringe, né, pai? Fica falando cringe É isso, é uma boboa Cringe é cringe Fala cringe é cringe A única coisa que não muda É que quem continuou pagando Se ele não fosse o Chico Moedas Eu aceitaria Por quê, claro? É verdade, né O Ricardinho É a versão Chico Moedas Você que vai pagar agora, vai? Meus ovos Bora Vamos ver se ele não vai pagar Quem pagou mais uma vez Fui eu, né O seu merda Fica quieto Segura aí, vai Você só serve pra paz Obrigado, moço Obrigada Só Obrigado, velho Obrigado Tchau Ai, Ricardinho Nada muda, né Vocês, rapaziada Vocês acham que eu que tenho que ficar Bancando as coisas pro Ricardinho? Sim ou não? Óbvio Tá te gerando AdSense Óbvio Quer comer aqui? Daí a gente vai embora Não tá, Chet? Então, bora O Taspro não tá ganhando AdSense ali? Então, Taspro, você pode pagar, filhão Tá ganhando AdSense aí? Estamos aqui É o mínimo Chegou a hora Eu ia só pra ficar pegachinha E como que você vai fazer pra mim Saber que você quer pedir ela em namoro? Mas você fala Você quer namorar comigo? E se ela não puder hoje Você veio tudo arrumadinho Você vai pedir ela na camisa do Corinthians Igual sempre? Ricardinho, você tem que paradisar Essa camisa do Corinthians Cara, eu sou corinthiana Mas parece que virou seu uniforme Por que você não tatua na pele? É minha marca registrada Você tem razão E por que você veio assim hoje? Porque, né Tem que pedir em amor certo, né Papai, reserva Igual você era no futebol, né? Cala a boca Reserva Sua titula Ricardinho Não vai jogar a final do interclasse dele Quinta-feira Pra ir no show do Travis Scott Depois você reclama que não vai vingar no futebol Pra ficar batendo na cabeça assim De um monte de homem Como assim? Ué, bate cabeça Ah, tá Você gosta de bate cabeça? Gosto, vou bater muito com gente, ó Bora ligar pra Andréia? E ó O pedido vai ser aqui, tá? No Salt Lake? Salt Lake No lago De novo? Não Só que hoje vai ser diferente Vai ser numa ponte No meio do lago Já viu? Não Então bora Você vai O que é essa lei? Que o nome do condomínio? Eita, tá tendo tiroteio aqui Abaixa, Cad! Cad, se abaixa Cad Se abaixa aí, Cad Se abaixa, se abaixa Vai pra baixo da cama Oi Oi Andréia, tudo bom? Não fica perto da parede Tudo com você, querido Tô bem Nossa, vi até que se mudou a foto do Atos agora Agora sim Tá uma mulherona de respeito Gostei de ver Ô Táspio querendo convencer ela Você pode trazer A Ana aqui no Sun Lake A gente tá aqui no lago A gente quem? É, eu A gente quem? Táspio e Ricardinho Táspio É porque o Ricardinho queria falar a última coisa pra Ana Da vida dele, ele falou Vem aqui que a gente conversa, tá bom? Tá bom, tá Tchau Tchau É, espera aí dar certo, Ricardinho É a última tentativa da sua vida Ela já tá confiada Chega, né? Chega, aí é só futebol Futebol Procura Ó, daí namora daqui dois anos Esquece mulher Meninas, parem de ficar Falar assim Se ela não quer, eu quero Deixa o Ricardinho sossegar Deixa ele ficar tranquilo Sem mulher Não é, Ricardinho? É, precisa de um tempo Se a Aninha não quiser Você quer o Ricardinho? Comenta, se inscreve É, precisa de um tempo Relaxar Cara, esse vai ser o pedido mais bonito Com a Aliança E a gente vai pedir Lá no meio do lago Fiz picolé de Danoninha Alguém quer? Eu quero Pedacinho Pedacinho Caraca, tá Você vai ser aqui mesmo? É aqui mesmo Tá pensando o que? Nossa, aqui é o lugar mais bonito Que você já me trouxe É porque é certeza Que vai dar bom Bora? Bora Vai É aqui, ó No lago, ó Numa ponte Não, olha essa vista Essa vista do condomínio, rapaziada Louco? Que que é legal, hein? Vamos, meu pai Lembrando que se bater Quantos likes você paga, Ricardinho? 30 mil ou 20? 20 mil A Aninha não pode recusar esse pedido O seu pai já tá ali, ó Nossa, cara Que lugar lindo Você imagina, Ricardinho Ela vindo aqui, ó Atravessando essa ponte E vindo te abraçar Bom Vamos falar com o pai dele O pedido vai ficar pra amanhã Ah, não Esse calvo Esse calvo rendeu 15 minutos de adicência com a gente, Chet Sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer a gente ver o próximo vídeo pra ver o pedido Ô, quero, quero, desgraçado Ô, seu calvo, o arrobado Perdi a paciência com o Tasco já Ataca, né? Deixa quieto O cara gerou 15 minutos de adicência com a gente Desgraçado Que susto Bom, o pedido vai ficar pra amanhã 6h40, rapaziada 6h40, espero vocês Bom, o pedido vai ficar pro meu próximo vídeo São três vídeos ao dia Um é 6h4745 Outro é 11h45 Outro é 5h44 A live é 8h da noite A gente vai ter que ver amanhã Porque, ó lá O calvo nos enganou Mas se você assistiu esse vídeo até aqui A palavra do vídeo de hoje é chocolate Nossa, como eu queria um chocolate hoje Hum, que vontade de comer um chocolate Nossa, tio Carlos Você é tão lindo quanto um chocolate Quer um chocolatinho? Quer um chocolatinho? Deixa o like aí E volta aqui amanhã Volta aqui amanhã Fechou, obrigado Tchau, fui Tchau, fui Tchau, tchau